Estivemos aí, através na época da FUNAS, os postos que foram furados, porém, aquele trabalho realizado pela FUNAS era simplesmente a perfuração. E aqui no nosso município não deu certo, porque ele esbarrancou. Então o que aconteceu? Nós corremos atrás, eu juntamente com o prefeito, junto lá na Metamática, através com o Juliano, que é o secretário responsável. E eles montaram o projeto de perfuração com encamisamento e a instalação com o reservatório. Então são os postos que ficam prontos com o reservatório de 20 mil litros. Então foi feito um processo licitatório, através do governo do estado, através da Metamática. Eles tiveram duas, são duas partes, uma de perfuração e a outra do reservatório. E nós, juntamente lá com o prefeito, lá cobrando, através de várias visitas que fizemos na Metamática, conseguimos dois postos instalados com o reservatório de 20 mil litros. E agora a empresa começou. Então vai ser feito um aqui na Escola Agrícola, para a gente atender esse bairro, Novo Horizonte, atrás da maçonaria. E o outro será lá no bairro Brasilândia. Também vai ficar, então, o poço, com a instalação da bomba, já encamisado, e um reservatório de 20 mil litros. Com isso, nós vamos ficar com os quatro cantos da cidade, com poços artesianos funcionando. Se Deus quiser, logo, logo, dentro dos próximos meses, vai estar acontecendo. Temos o poço da Vila Morena, nós já estamos fazendo o processo também, que lá a gente precisa fazer a limpeza e ligar a bomba ao reservatório. Já temos um reservatório de 10 mil litros lá, vamos usar ele. Então isso vai conseguir, a gente acredita, através dos nossos engenheiros, que isso vai solucionar o problema de água que temos aqui no nosso município, na época da seca. Principalmente aquele setor ali do Boa Esperança, né, vice-prefeita. A gente falou sobre o poço ali, que também está sendo instalado, e ali é uma das regiões que mais sofre aqui na cidade. Sim, por conta que ali é um bairro mais novo, né, um bairro alto, então quando falta água, ou quando temos algum problema na rede, até que enche, é o bairro que demora para chegar. Ali o poço já está finalizado, a empresa, o reservatório já está instalado, de 100 mil litros. Agora a empresa vai terminar a parte de instalação de bomba, a casa das bombas, a bomba, e ligar ao reservatório. O poço está sendo limpo, né, precisa correr essa água aí por uns 15 dias, e isso logo, logo, acredito que até final do mês a gente já consiga estar funcionando o nosso reservatório com o poço ali no bairro Boa Esperança. E não são apenas esses os investimentos no setor da água, a gente tem acompanhado ali que a ITA também está passando por reforma, né, vice-prefeita. Sim, fizemos também a manutenção do filtro russo, né, há mais de 20 anos não era feito, trocamos todo o material, estamos fazendo agora as adaptações na caixa, que é a parte de escada, que precisa para fazer as manutenções, tanto no reservatório como no filtro, e isso, claro, para melhorar o atendimento e a qualidade de água no nosso município.